Música Equipa Avançada Rússia Vaticano, a inspeção do Palácio Presidencial. Equipa Avançada Rússia Vaticano II, a inspeção do Palácio Presidente Nicolau Lobato, onde a rei de rei da preparação em cima visita a Papa Francisco e a Fátima Féria. Tiro plano durante Papa Francisco na visita e Timor-Leste, fulho em setembro, Tinané, se visita o nosso Palácio Presidente. Tiro observação de IEMEN, Equipa Avançada UNB, Hala Observação e a Palácio Presidencial, composto Rússia Segurança, Protocolo no Média Rússia Vaticano, acompanha Rússia Equipa Timor-Leste, NB composto Rússia, Equipa Rússia Presidência República, Ministro Estatal, ADN, TIC Timor, Cardeal Dom Verzilo do Carmo da Silva, inclui Monsenhor Marco Espreiti, no da representante Santa Cê Timor-Leste. Fátima Bemaqueta na observação e a Palácio Presidencial, Makanessan, Portão Entrada, Salão China no Salão Cplp. Mateus Romário, ADN, Ximénez, Gémen.